Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes e ciência. E hoje a gente vai dar continuidade dos nossos exercícios de preparação para a nossa cambalhota, tudo bem? Se vocês não tiveram tatame igual o professor tem, pode ser no tapete, estende o tapete no chão, dá para fazer também sem problema nenhum, tudo bem? Então, relembrando os exercícios da aula passada, eu vou passar mais dois exercícios. Lembrando que esse exercício a gente tem que fazer, por quê? Porque na hora de realizar o nosso movimento vai ficar um movimento mais fácil, tudo bem? Então, lembrando os exercícios da aula passada, era o rolamento, lembrando que o pé mais próximo do bumbum possível, abraça o joelho ou segura os dois joelhos. Então, o primeiro exercício era esse, voltava, o segundo era esse, subia, tudo bem? Agora a gente vai fazer um outro exercício. Mãos, dedinhos para frente, não para o lado, assim. Vou colocar meu joelho próximo do meu cotovelo e vou fazer para trás, prancha e volto dez vezes, tudo bem? Então, um, voltei, dois, voltei, três, três, quatro. Na hora aqui, estica bem a perna, cinco, seis, sete, oito, nove, mais uma, dez. Lembrando, os dedos sempre para frente, tá? Se flexionar, se flexionar o cotovelo, vai ficar difícil para manter o peito. Então, o bracinho bem esticado, o mais próximo do cotovelo, vai e volta. Dez vezes esse movimento. Agora a gente vai fazer um outro exercício, tudo bem? Então, a gente vai começar em pé, a gente vai saltar, agacha, levanta, agacha, abaixa o joelho, rolamento. Subiu, de novo. Começou em pé, vou saltar e esticar os braços. Santei, abaixa, sobe, abaixa, abraça o joelho. Rolamento, subiu. De novo, mais uma vez, devagar. Saltou, agacha, subiu. Agacha, abraça o joelho e volta. Subiu. Vamos fazer tudo rápido agora? Então, vai. Cinco, cinco não, oito repetições. Tudo bem? Então, subiu, abaixou. Abaixa, rolamento. Subiu, saltou. Abaixa, baixa, rolamento. Subiu, saltou. Abaixa. Estica o braço, volta. Três. Abaixa. Rolamento. Mais quatro. Deu para entender? Saltou. Abaixa, baixa. Rolamento. Cinco. Abaixa. Abaixa. Seis. Então, lembrando. Salta. Abaixa. 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 Abaixa o joelho. Sete. Abaixa. Abaixa o joelho. Oito. Esse exercício, ele cansa um pouquinho mais. Tá? Como o professor não tem muito tempo aqui nos vídeos, o ideal é que vocês façam três séries de dez movimentos. Do primeiro que eu fiz. Vamos, vai fazer. Volta. Três vezes de dez. Descansa um pouquinho. Faz dez. Descansa. Faz mais dez. Descansa. Depois, três séries de oito. O nosso movimento. Subiu. Abaixa ele. Abaixa. Abaixa o joelho. E sobe. Então, vamos fazer. Oito movimentos. Descansa. Mais oito. Descansa. Mais oito. Descansa. O professor não vai fazer agora, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Tá? Então, esses quatro exercícios que a gente fez, vai facilitar na hora da gente desenvolver nossa cambalhota. Tudo bem? Espero que vocês tenham bem. Treinem os movimentos. Pratiquem, que a nossa próxima aula, a gente vai executar nossa cambalhota completa. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau.